Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Gisele Souza, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês três ideias de decoração para fazer utilizando esse espelho laranjinha, que já é um patrimônio cultural das casas brasileiras. Eles costumam ser bem baratinhos e dessa vez eu quero compartilhar com vocês três decorações utilizando dois espelhinhos. Então se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de ideia, já vai deixando aquele like aqui embaixo que ele me ajuda muito. Deixe também o seu comentário, me conto o que você achou do vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrita ou inscrito. A primeira coisa então que eu fiz foi separar o espelho da moldura e pintei com tinta na cor branco fosco. Aí eu peguei o próprio espelhinho e utilizei como molde para passar para um pedaço de papelão. E eu fiz isso duas vezes porque eu vou utilizar as duas molduras. Peguei também um pedaço de juta e vou utilizar essa juta para encapar o papelão. E para isso eu vou utilizar cola branca. Então eu coloquei ali um pouquinho de cola branca no papelão, espalhei com um pincel e depois colei a juta por cima. Aí é só deixar secar bem. Enquanto secava eu peguei um pedaço de acetato, na verdade dois, né? Porque eu vou fazer dois projetos. Posicionei o acetato na tela do computador mesmo, escolhi ele dois desenhos e com uma caneta posca eu fui contornando ali o desenho no acetato. Aí, gente, é só juntar a moldura com o papelão e o acetato e tá pronto. Temos lindos quadrinhos decorativos que eu acho que fica muito bonito para a gente colocar na sala. No caso, eu coloquei aqui nessa sala que eu acabei de transformar e eu gostei bastante. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa ideia. Essa ideia foi inspirada em algumas ideias que eu vi no Pinterest, mas eu decidi adaptar utilizando o espelho laranjinha. Agora, para a próxima ideia, nós vamos precisar de um pedaço de papelão. Esse pedaço de papelão, ele tem que ter mais ou menos ali um tamanho que dê para a gente colocar um prato em cima. Esse prato deve ter aí uns 25 centímetros de diâmetro, mais ou menos isso. Fiz dois círculos e percebam que o espelhinho, ele tem que caber ali por completo dentro desses círculos. Aí, eu peguei uma tampinha que eu tinha, que era mais ou menos também ali do tamanho do espelhinho e desenhei um círculo no centro de um desses círculos. E aí, eu fiz um furo, como vocês estão vendo aí no vídeo. Aí, eu peguei o espelhinho, vou colar esse espelhinho no círculo que não tem um furo. Para colar, eu estou utilizando cola quente mesmo. Posicionei ali o espelhinho e aí, eu vim com um círculo que tem o furo e colei por cima ali também, utilizando cola quente. Agora, vem a melhor parte, gente, que é a parte da decoração. E nessa parte aqui, você pode soltar a sua criatividade. Mas, eu decidi utilizar esse cordão aqui verde, que eu descobri, inclusive, nos comentários aqui do canal, que esse cordão se chama Cordão de São Francisco. Então, eu estou contando isso para vocês, para vocês saberem que eu também aprendo muito com vocês aqui nos comentários. Às vezes, quando eu não sei o nome do material, vocês acabam me contando aqui e a gente vai aprendendo juntas. Isso é muito bacana, eu gosto muito quando vocês interagem aqui nos comentários. Bom, colei o cordão ali, utilizando cola quente e aí, recortei com a tesoura. E aí, eu peguei também corda de sisal. E aí, eu fui fazendo ali uma segunda voltinha de corda, dessa vez, utilizando a corda de sisal. Eu decidi fazer uma volta de cordão de São Francisco, duas voltas de corda de sisal, depois mais uma volta de cordão de São Francisco e mais duas voltas de corda de sisal. E fui fazendo fazendo isso até encapar todo o círculo. Depois de encapar toda a borda do espelho, eu peguei um pedaço de EVA na cor marrom. Peguei também um pedaço de papel alumínio, amassei o papel alumínio e posicionei esse pedaço de EVA dentro ali do papel alumínio. E aí, eu peguei uma prancha de cabelo e fui passando ali, né, para esquentar e para transferir essa textura do papel alumínio para o EVA, para ficar parecendo um pedaço de couro. E vocês podem fazer isso utilizando ferro de passar roupa também, mas eu achei mais prático utilizar a prancha de cabelo. E aí, eu recortei ali bem retinho e colei esse pedaço de EVA, que ficou parecido com um pedaço de couro, ali nas emendas das cordinhas para fazer o acabamento. E tá pronto, gente! Temos um espelho decorativo, como eu falei para vocês, ele é decorativo, tá? Não vai sobrar aí muito espaço para se olhar, mas fica muito bonitinho para decorar algum cantinho aí da sua casa. Ah, e não se esquece de me contar o que vocês acharam dessa ideia. Agora, para a próxima ideia, eu fiz exatamente a mesma coisa. Fiz um círculo que eu não vou cortar e fiz um círculo que eu cortei o centro. Só que dessa vez, esse círculo que eu cortei, eu vou encapar utilizando um pedaço de juta. Então, eu passei ali a cola e colei a juta em um dos lados do círculo. Recortei a juta ali em volta do círculo. E aí, picotei ali em volta o excesso de juta e fui passando cola quente e colando essas pontinhas ali para o lado de dentro, para fazer esse acabamento ali em volta do círculo. Aí, ali na parte do meio, eu fiz um cortezinho também e fui colando também ali para o lado de dentro. Aí, no outro círculo de papelão, eu passei cola quente, colei o espelho e por cima eu colei essa parte com o furo que eu encapei. Aí, gente, eu coloquei esse pedacinho de papelão ali só para a luz da Ring Light não ficar refletindo no meu olho, porque estava doendo bastante. E nas bordas do círculo, eu colei corda de sisal para fazer o acabamento. E tá pronto, gente! Temos mais um espelho decorativo. Esse eu achei que ficou bem bom. A gente pode utilizar ele com outros elementos em sisal para compor, deixar em pezinho, em alguma mesa ou aparador. Ou a gente pode utilizar também na parede. E aí, como vocês usariam? Me contem aqui nos comentários que eu quero saber. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo!